Bolaço de Giovani contra o Flamengo em 84, o baixinho capixaba, o meia vascaíno recebeu o passe do lateral direito, o Edevaldo, o cavalo, e bate com muita categoria encobrindo o goleirão Fidjol. Bolaço do Giovani abraçado pelo Mário, pelo Mauricinho e companhia. 84 no Maracanã, jogo duro é claro, Vasco e Flamengo, deu Vasco 1 a 0.